Abertura Quando eu comecei a preparar essas aulas sobre magnetismo para vocês, como eu não dispunha de informações, fui até a biblioteca pegar alguns livros e descobrir alguma coisa sobre a sua. Nossa biblioteca não é muito atualizada em matéria de magnetismo. Assim, o único livro que encontrei, o mais recente que consegui encontrar, foi esse, publicado em 1600. Chama-se Magnete e foi escrito por William Gilbert. William Gilbert nasceu em 1544 e morreu em 1603. Isso significa que foi contemporâneo de Kepler e Galileu. Era médico. Formou-se em 1569 pela Universidade de Cambridge, tornando-se um destacado médico londrino. Finalmente, em 1600, foi nomeado médico pessoal da rainha Elizabeth I. Infelizmente, parece que ele não era muito bom médico, pois ela morreu pouco tempo depois. No entanto, quando não estava ocupado aplicando ventosas em infelizes soberanos, ele passava o tempo estudando o magnetismo. O fato é que a única herança pessoal deixada pela rainha Elizabeth I, quando morreu, foi uma quantia de dinheiro para William Gilbert, para que ele pudesse continuar estudando o magnetismo. Gilbert, na verdade, descobriu que é possível destruir o magnetismo de um material magnético, aquecendo esse material. Gilbert fez muitas outras descobertas importantes sobre o magnetismo. Por exemplo, descobriu que é possível pegar um ímã permanente e torná-lo ainda mais forte ao tritá-lo com outro ímã. Descobriu também que se mantivermos uma barra de ferro alinhada convenientemente por um período prolongado, ela se torna agraziamente magnetizada. Mas só mais importante a descoberta talvez tenha sido a de que a Terra se comporta como um gigantesco ímã. Bem, alguns outros fatos sobre o magnetismo foram descobertos desde a época de Gilbert. Este é o nosso assunto de hoje. De todos os ímãs da Terra, nenhum é tão fantástico quanto a própria Terra. Em seu estúdio elizabetano, o Dr. William Gilbert fez essa descoberta. Desde então, os cientistas descobriram que a maioria dos planetas possui campos magnéticos. O mesmo ocorrendo com as estrelas e, particularmente, com o Sol. De fato, uma grande parte do universo pode ser comparada a uma grande família de ímãs. Como em qualquer família, cada membro exerce um efeito significativo sobre os outros. Fora do Polo Norte ou aqui no Polo Sul, em nenhum outro lugar o magnetismo da Terra é sentido ou estudado com mais intensidade. Este pode ser um meio ambiente hostil, mas ele também tem suas recompensas. como, por exemplo, encontrar os habitantes nativos ou contemplar a aurora, que pode ser o maior espetáculo da Terra. Ela é produzida por partículas elétricas procedentes do Sol e dirigidas pelo campo magnético da Terra. Mas o que é exatamente magnetismo? Todo mundo já brincou algum dia com um ímã. Por isso, é provável que já saibam muita coisa sobre magnetismo. Por exemplo, você certamente sabe que é possível usar um ímã para levantar uma caixa de papel, desde que ela esteja, obviamente, cheia de clipes de aço. Imagino que também saibam que um ímã não atrai alumínio, como este. Em outras palavras, alguns materiais são magnéticos e outros não. Uma coisa que talvez não saibam é que um material magnético pode ter seu magnetismo destruído pelo calor. Por exemplo, este é um fio de ferro. Podemos verificar que é um material magnético, porque está suspenso por este ímã. Agora vamos destruir o magnetismo deste fio aquecendo. Vamos fazer com que uma corrente muito forte o atravesse. A medida em que ele vai esquentando, o fio começa a ceder. Mas é preciso que fique quase em brasa antes de cair do ímã. Observem agora. Lá vai. Quando estiver quente o suficiente, seu magnetismo é destruído e ele cai. Agora que desligamos a corrente, ele está esfriando. Quando estiver suficientemente frio, ele deverá juntar-se novamente ao ímã. Assim. Assim, o magnetismo pode ser destruído pelo aquecimento e restabelecido quando o material esfria novamente. Isso não acontece só com o ferro. Acontece também com outros materiais. Aqui temos algo que parece ferro comum, mas que não é. É um metal muito raro conhecido como gadolínio. O gadolínio é não magnético, a temperatura ambiente. Isso quer dizer que ele não fica preso a este ímã. O motivo é que a temperatura ambiente para o gadolínio é tão quente que seu magnetismo já foi destruído. Se ele esfriar um pouco abaixo da temperatura ambiente, ele se tornará novamente magnético. Podemos fazer isso. Vamos esfriá-lo mergulhando em nitrogênio líquido. Segurá-lo aqui o tempo suficiente para que se esfrie e ele se torna magnético. Vamos tentar agora. Podem ver que agora é magnético. Na verdade é magnético apenas de um lado, só que só um lado está frio. Se tentarmos o outro lado assim, ele não se une ao ímã. Só o lado frio irá, na realidade, unir-se assim. Portanto, o magnetismo pode ser destruído através do aquecimento. E em caso de materiais magnéticos, restabelecido por meio do resfriamento. Quente ou frio, na forma de um simples ímã ou da espetacular aurora, qual a natureza essencial do magnetismo? A equação da força entre polos magnéticos lembra a equação da força entre cargas elétricas, bem como da força entre massas gravitacionais. Assim como cargas elétricas, os polos magnéticos podem ser de dois tipos, chamados norte e sul. Polos opostos se atraem. E polos semelhantes se reperem. Ao contrário das cargas elétricas, os polos magnéticos ocorrem sempre em pares opostos. Se tentarmos cortar ao meio um ímã para separar os dois polos, as extremidades portadas criam seus próprios polos. Assim, cada fragmento mantém um polo norte e um polo sul. E é exatamente essa diferença entre cargas elétricas e polos magnéticos que nos leva à questão. É possível a existência de um polo magnético isolado em algum ponto do cosmo? De acordo com algumas teorias, sim. Teoricamente, alguns polos magnéticos isolados, chamados monopólos magnéticos, existem realmente. E sempre existiram, em consequência do Big Bang. Mas se os monopólos magnéticos surgiram nesse momento, em que lugar do mundo estão eles agora? Muitos cientistas têm se dedicado à procura desses monopólos, mas até agora nenhum foi encontrado. Em condensação, dipolos magnéticos existem em abundância por aí. dipolos magnéticos são dois polos opostos unidos para sempre num único ímã. E para estudá-los, voltemos a William Gilbert. William Gilbert, o homem que iniciou o estudo do magnetismo, descreveu a Terra como um ímã gigante. A Terra possui um campo magnético intrínseco. Se parece muito com um ímã gigante. As linhas de campo magnético da Terra deixam a superfície num hemisfério e retornam em outro. O trajeto dessas linhas de campo é muito semelhante ao de um ímã de barra. O campo magnético de um ímã, com seus dois polos, é semelhante em forma ao campo elétrico de duas cargas elétricas opostas. Corrente elétrica numa espira circular também cria um campo magnético dessa forma. O mesmo acontece com todo o próton e todo o elétron no universo. A própria Terra tem um campo despolar que aponta para o sul. Por isso que as agulhas das bússolas apontam para o norte. Esse ponto pode ser às vezes muito importante, especialmente em situações como esta. Esses fuzileiros navais estão utilizando uma bússola para encontrar seu caminho de volta até o acampamento. Soldados e marinheiros há muito usam a bússola para se movimentar de um lado para o outro numa montanha ou ao redor do mundo. E se obtiveram sucesso foi porque a agulha magnética de uma bússola aponta sempre para o norte. Mas como funciona uma bússola? Ou em outras palavras, o que acontece é um ímã em um campo magnético. Em qualquer campo magnético, um ímã experimenta forças iguais e opostas em seus polos, de maneira que ele tende a ficar alinhado com o campo. Em outras palavras, o campo exerce um torque que tende a fazer com que o polo norte aponte na direção do campo. De fato, é assim que a direção do campo é definida. Não importa o destino, a agulha magnética de uma bússola pode mostrar o caminho porque ela está em alinhamento com o campo da Terra. Pelo menos aqui, na superfície. Mas o que acontece lá longe, bem acima da superfície da Terra? Até que ponto se estende o campo magnético da Terra? A princípio, acreditava-se que o campo dipolar da Terra se estendesse indefinidamente pelo espaço. Mas hoje sabemos que isso não é verdade. Esse campo está confinado na direção solar pelo vento solar que age continuamente sobre ele. E esse vento o confina a uma distância de 40 mil quilômetros na direção solar. Na direção oposta, na direção da cauda. Ele se estende por milhões de quilômetros pelo que se sabe. A cauda da Terra, que não é diferente da cauda de um cometa, consiste na realidade de fluxo magnético. O fluxo magnético é definido numa perfeita analogia com o fluxo elétrico como o fluxo do campo magnético de uma superfície. O fluxo elétrico através de um pequeno elemento de superfície é igual a sua área vezes o componente do campo elétrico a ele perpendicular. O fluxo total é a soma ou a integral de todo o fluxo através da superfície. O fluxo através de qualquer superfície fechada é igual a uma constante vezes a carga em seu interior representada às vezes como Q sobre Y zero. Essa é a lei de Gauss. No caso de um dipolo elétrico a lei de Gauss se aplica fazendo-se o balanço do fluxo que sai causado pelas cargas positivas com o fluxo que entra causado pelas cargas negativas. Assim o fluxo total como a carga é zero. O fluxo magnético é definido exatamente da mesma maneira. Na prática o fluxo é uma medida do número total de linhas de força que passam através de qualquer superfície. mas como todos os imãs são dipolos o fluxo magnético total através de qualquer superfície fechada é sempre zero. O fluxo que sai do polo norte é sempre cancelado pelo fluxo que entra em direção ao polo sul. Esta é a lei de Gauss no que se refere ao magnetismo. como acontece com qualquer outro imã o fluxo magnético total que sai da terra é exatamente igual ao fluxo que entra na terra. Mas de onde vem o fluxo magnético do planeta? Sabemos que o campo magnético principal da terra é o resultado do fluxo de correntes elétricas em grande escala no interior profundo da terra. Existem outros componentes desse campo mas o campo principal o componente dipolar está associado a essas correntes. Não sabemos exatamente como o campo magnético é produzido. Não temos um modelo aceitável em todos os detalhes para o mecanismo de sua produção. No entanto sabemos que ele está de alguma forma relacionado ao movimento dos materiais pastosos e condutores da terra em rotação. Esses materiais são especialmente no interior profundo principalmente níquel e ferro derretidos. Como o campo magnético da terra resulta da rotação do planeta ele aproximadamente se orienta com essa rotação. Na realidade todo o campo rodopia uma vez por dia pois está inclinado em cerca de 11 graus e meio com relação ao eixo de rotação da terra. Esse desvia é conhecido desde a antiguidade. Os exploradores sempre foram obrigados a compensá-lo alguns com mais sucesso do que outros. Mas assim como os melhores marujos o campo magnético da terra não é estático. O campo magnético da terra continuamente se desloca. Na verdade os mapas de navegação o que usamos para determinar nossa direção fazendo medições com bússolas precisam ser alterados de vez em quando para que sejam suficientemente precisos para finalidades náuticas. Assim o campo se desloca constantemente em escalas de milhões de anos os deslocamentos são muito mais dramáticos. De fato a polaridade se inverte não de forma periódica mas aperiodicamente mesmo assim frequentemente em termos de tempo geológico. De um ponto de vista geológico esse alternar dos polos magnéticos da terra norte para sul acontece muito frequentemente a cada meio milhão de anos mais ou menos. Comparem esse ciclo com a frequência com que o sol tem sua polaridade alterada. O campo magnético do sol muda de sentido a cada 11 anos. Esse é um processo notável que se inicia com as manchas solares. A polaridade magnética das manchas solares é diferente em cada ciclo de 11 anos. Uma mancha solar é uma região escura que se observa na superfície do sol aparentemente o resultado de campos magnéticos intensos. As manchas solares sempre ocorrem em pares porque ali não existem monopolos magnéticos. Assim temos sempre o norte e o sul ou uma polaridade positiva e uma negativa juntas. Assim a tendência é de se ver sempre manchas solares e as linhas de campo magnético vão de uma mancha solar para outra. vemos as manchas solares aparecerem como se um grande tubo de fluxo magnético tivesse surgido de sob a superfície e vemos a interseção deste tubo com a superfície como uma mancha solar muito intensa. Manchas solares muito intensas produzem consequências muito sérias. Entre as mais espetaculares estão as labaredas lares solares. Há também o vento solar. não tão óbvio mas igualmente evidente quando atinge o campo magnético da Terra. O Sol é a origem do vento solar que é um fluxo de alta velocidade de material proveniente da atmosfera do Sol. Isso acontece de uma maneira curiosa. A atmosfera exterior do Sol a coroa solar é muito quente. Isto é o que vemos em redor do Sol num eclipse solar total. É uma temperatura de um milhão de graus Celsius. Quando um gás atinge essa alta temperatura fica mais fácil ele escapar do Sol. Como é muito quente sua condutividade é alta. A temperatura do vento solar permanece alta mesmo longe do Sol. Mesmo quando atinge a Terra ele ainda é muito quente. Consequentemente o gás pode escapar do Sol e fluir para fora do Sol sob o controle de seu campo magnético. Na verdade o vento solar estende as linhas de campo as quais então controlam o material. O Sol é responsável pelo vento solar aquecendo o material na coroa solar. Se tivéssemos um gás de partículas carregadas unidas por um campo magnético as partículas carregadas poderiam mover-se facilmente ao longo das linhas de força. Mas quando elas tentam mover-se através das linhas de força ela realiza um movimento espiral ao seu redor. Esse espiralamento é produzido pelo que chamamos de força de Lorentz. Um campo magnético não exerce nenhuma força sobre uma carga elétrica em repouso. No entanto se a carga elétrica estiver em movimento aparece uma força magnética chamada força de Lorentz. Ela é perpendicular tanto ao campo magnético quanto à direção de movimento da carga. Essa força é convenientemente expressa usando o produto vetorial. Como a força magnética sobre uma carga elétrica em movimento é sempre perpendicular à sua velocidade essa força não aumenta nem diminui sua velocidade. Em vez disso as cargas tendem a fazer uma curva em torno do campo em trajetórios circulares ou iniquidais. Em campos magnéticos não uniformes as cargas elétricas podem ser aprisionadas como são por exemplo nos cinturões de radiação de Van Allen. Próximo às regiões polares partículas carregadas muitas vezes se aproximam o suficiente para atingir a atmosfera liberando luz como os elétrons que atingem a tela de uma televisão. Essa é a origem da espetacular aurora tanto no polo norte como no sul. de maneira geral no entanto o efeito do campo magnético é manter as partículas carregadas longe da terra. O campo magnético da terra funciona como um escudo para nós protegendo-nos de partículas energéticas provenientes do sol e dos raios cósmicos. Temos muita sorte de contarmos com o campo magnético da terra. Ele permite a vida na terra como a conhecemos. Alguns outros planetas possuem campos magnéticos. Júpiter, Saturno e Urano possuem campos magnéticos. Vênus não possui campo magnético. As pessoas costumam chamar Vênus de irmã gêmea da terra pois os dois planetas têm mais ou menos o mesmo tamanho e estão quase a mesma distância do sol. Hoje sabemos que não é bem assim. Na verdade Vênus é como uma terra que deu errado porque ele não tem um campo magnético para protegê-lo. Como acontece com a terra? Quando William Gilbert se comportava como um imã gigante ele não deve ter percebido que havia encontrado um dos ingredientes críticos que tornam possível a vida na terra. Assim aprendemos muito sobre a natureza do magnetismo. Mas não devemos esquecer que tudo começou com esse livro de William Gilbert. Esse livro é na verdade extremamente raro. Acredita-se que existam mais ou menos 60 exemplares da primeira edição de William Gilbert em todo o mundo. E esse exemplar é muito especial por causa de uma inscrição na primeira página e que se acredita tenha sido feita pelo próprio William Gilbert. Caso isso seja verdade esse é o único exemplo conhecido da caligrafia de Gilbert. Mas por mais raro e valioso que possa ser esse livro ele não é a coisa mais antiga que já se escreveu sobre o magnetismo. de fato existe um manuscrito sobre o magnetismo publicado há mais de 300 anos antes do livro de Gilbert. Ele foi escrito por um homem chamado Pierre de Maricoux também conhecido como Pedro o Peregrino. Podemos chamá-lo de Pedro Viajante gostaria de gostaria de lhes contar tudo o que se sabe sobre essa misteriosa figura. Seu manuscrito é intitulado uma epístola uma palavra latina que significa carta foi exatamente uma carta que ele escreveu o título da carta é carta sobre o ímã de Pedro Peregrino de Maricoux a Sigilus de Foucaucó isso é apenas o título a carta descreve o comportamento dos ímãs inclui vários dados sobre o magnetismo e não fala nada sobre o próprio Pedro no final da carta está escrito concluída no campo de batalha durante o cerco de Lucera no ano 1269 de nosso senhor dia 8 de agosto isso é tudo o que se sabe sobre Pedro o Peregrino baseados nessas informações os estudiadores nos dizem que ele foi o engenheiro do exército de Charles de Anjou rei da Sicília que ele era nobre de nascimento que veio de Maricoux da Picardia e que era um teólogo franciscano como é que os estudiadores sabem de tudo isso acho que isso se chama imaginação dos iluditos os iluditos não são os únicos dotados de imaginação o próprio Pedro Peregrino tinha uma imaginação fértil ele foi o primeiro a inventar um moto perpétuo magnético o primeiro de muitos quando não funcionou assim como todos os outros que vieram depois e que também não funcionaram ele foi o primeiro a jogar a culpa no homem que o construiu mas suas observações argutas sobre o comportamento dos imãs tornou o seu manuscrito extremamente valioso existem 31 cópias conhecidas desse manuscrito e pelos padrões da idade média antes da invenção da imprensa isso significava que seu manuscrito foi um fantástico best seller pelo menos um desses exemplares caiu nas mãos de William Gilbert pois Gilbert cita com frequência essa obra essa carta que não chega de tempos imemoriáveis e por falar em tempo o nosso está esgotado até a próxima a próxima Amém. Amém.